Os últimos três ex-combatentes vivos de Mato Grosso do Sul que lutaram na Segunda Guerra Mundial completaram 97 anos neste final de semana. A data foi lembrada com um evento na capital. A Ingrid Rocha acompanhou e tem as informações. Agostinho Gonçalves da Mota, um dos pracinhas de Mato Grosso do Sul que lutou na Segunda Guerra Mundial completou 97 anos no último sábado, dia 7. Para comemorar, o Exército entregou uma medalha ao ex-combatente na última sexta-feira. O filho dele, William Felício da Mota, destacou durante o evento a luta dos pracinhas também depois da guerra. Meu pai tinha 18 anos quando foi para a guerra. E o Exército Brasileiro, a nação brasileira, dispensou eles dentro da Itália. Antes de embarcar, eles foram desligados do Exército. Quando chegaram ao Brasil, não tinha mais nenhum vínculo com o Exército. Aí ele lembrava dele para fazer o desfile no Rio de Janeiro, que se guarda em memória do Estado o apoio que ele recebeu da população. Mas eles foram simplesmente abandonados. E esse processo, ele só se resolveu já bem na frente. Já na Constituição de 88, que reconheceram um pouco eles, o Exército Brasileiro deu a aposentadoria para eles e terceiro sargento. Ele ultimamente, por causa da idade dele, ainda está lúcido, ainda lembra de algumas coisas. Mas ele foi muito ativo pelos esses pracinhos. Eu estou aqui com a camiseta aqui, porque esse aqui é um símbolo deles. Esse aqui tem a cobra fumando, que é uma história bastante interessante, porque quando se falou que o Brasil ia para a Segunda Guerra Mundial, aí zoaram eles, falando que era mais fácil uma cobra fumar do que eles irem para a guerra. E eles foram. O chefe do Estado, o maior do Comando Militar do Oeste, Jairo Rocha, participou da cerimônia e destacou o papel de Agostinho na história. É um exemplo de dedicação, de abnegação, de força. O exemplo da força brasileira, que se constituiu aqui em 1944, foi para o solo europeu e lá combateu o nazifascismo. Representando o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, Maria Madalena Dib falou sobre o dever do IHG em preservar a memória dos ex-combatentes. O Instituto tem uma responsabilidade com esse grupo em especial, que são os febianos. Temos já um acervo, o senhor Agostinho nos doou, outros nos doaram. O Instituto já publicou um livro, que é Febianos, Histórias e Recomeços. E mantemos sempre essa pesquisa, porque ela é fundamental. O nosso batalhão de engenharia aqui, ele foi fundamental. E eles estão indo fisicamente, mas a história que eles nos deixam, essa história, ela é imortal. Agostinho Gonçalves da Mota mora aqui em Campo Grande. Ele é um dos últimos três ex-combatentes vivos de Mato Grosso do Sul. Os outros moram em Jardim e Ponta Porã. Pouca gente chega quando eu cheguei. Eles passaram o que eu já passei. Mas isso é muito bom. A Mota Grosso do Sul é um dos últimos três ex-combatentes vivos de Mato Grosso do Sul. A Mota Grosso do Sul é um dos últimos três ex-combatentes vivos de Mato Grosso do Sul. A Mota Grosso do Sul é um dos últimos três ex-combatentes vivos de Mato Grosso do Sul.